Fala galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês onde você pode encontrar a estrela ou bandeira secreta da oitava semana da sexta temporada do Fortnite, tá bom? Por que eu tô falando estrela ou bandeira? Porque eu não sei ao certo o que é, porque eu ainda não completei todos os desafios, tá? Mas eu já vi que é aqui que você pode encontrar ela, tá? É na fábrica da descarga, tá? Você vê na fábrica da descarga, em cima do prédio principal, tá vendo? O prédio principal, onde tem essas duas chaminés aqui enormes, tá? Ela vai tá em cima dessa chaminé aqui, da menorzinha, tá? Ela vai tá em cima dessa aqui, ó. Vai tá aqui, beleza? É isso galera. Eu não tenho certeza se é uma estrela ou se é uma bandeira. Eu tô achando, eu ouvi dizer que parece que é uma bandeira, tá bom? Mas vai tá aqui ou aqui em cima, é isso. Provavelmente aqui em cima, tá? Você pega aqui, sobe aqui, ó. Ah, e pega, tá? Provavelmente aqui. Ou, na pior, aqui. Vai tá uma dessas duas aqui, entendeu? É isso galera, se esse vídeo te ajudou, deixa aquele like boladão e a gente se vê no próximo. Valeu, falou-se. Fui. Tchau. 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 Tchau.